Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram sobre ansiedade. Eu postei recentemente um vídeo aqui no canal me abrindo pra vocês, né? Abrindo sobre a minha história em relação com a ansiedade. E eu fiquei muito feliz de ver, assim, a repercussão, né? De ver o quanto muitas de vocês se identificaram, se sentiram ajudadas, começaram a ter mais esperança a partir daquele vídeo. De verdade, meu intuito era ajudar e abrir, né, essa porta pra que a gente possa falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. Já que os assuntos que eu falo, né, a questão da beleza, rotina, estilo de vida, autocuidado, autoestima, tudo isso se interliga muito com a questão da ansiedade. Muitas das coisas que eu indico aqui pra vocês, né, das dicas que eu dou, dos hábitos que eu falo, das coisas que eu faço na minha vida, são coisas que me ajudaram muito em relação à ansiedade. Então, fazia muito tempo que eu queria abrir essa porta, né, tipo, contar a minha história pra gente abrir mais esse assunto aqui, já que se interliga tanto com tudo que eu já falo. E aí, eu abri essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram, porque eu fiz esse vídeo contando a minha história, mas eu imaginei que poderiam surgir algumas dúvidas, né, algumas curiosidades, algumas questões aí a partir, né, do que eu fosse falando. Então, eu decidi abrir essa caixinha e eu selecionei aqui algumas perguntas. Tem muita pergunta, assim, tinha pergunta demais, impossível responder todas. Realmente teve uma repercussão, assim, muito grande. Muitas perguntas parecidas, tipo, eu percebi que tem uma coisa aqui que vocês estão querendo saber muito. Enfim, né, vou selecionando aqui e vamos lá, né, chega de enrola e bora lá. Como é a sua relação com o cuidado dos outros? Aceita com facilidade? Tenho dificuldade. Então, né, ela quis dizer no sentido de quando uma pessoa tenta nos ajudar, né, a gente ser ajudada. Olha, eu não sei, eu acho que eu até tenho facilidade. Às vezes, eu tenho dificuldade de pedir ajuda, quando eu já tô, assim, estourando, quando já deu limite, né, quando a ansiedade bate forte, aí sim, né, as pessoas ao meu redor percebem e tentam ajudar. E aí, quando elas tentam ajudar, eu aceito, até que eu consigo acolher bem, sabe? Por exemplo, se eu tô num dia ruim e o Gabriel percebe, né, e vem tentar me ajudar, me dá uma dica, me dá um conselho, ou faz alguma coisa por mim, eu consigo acolher isso bem. Eu fico feliz, né, eu me sinto bem ao receber isso, mas eu tenho essa dificuldade, às vezes, de me abrir, sabe, de falar. E isso é algo que eu tenho buscado aprender, porque nem sempre as pessoas ao nosso redor vão perceber que a gente não tá bem. Inclusive, isso foi uma coisa que muitos de vocês me falaram, assim, do tipo, nossa, Ana, eu nunca, jamais imaginaria que você tem ansiedade. E claro que na internet é mais difícil das pessoas repararem, mas na vida real, assim, né, tipo, pessoalmente, até mesmo as pessoas mais próximas de você podem não perceber. Não tenha esse medo, esse receio, essa vergonha de pedir ajuda, mas eu acho que aceitar é muito bom. Por mais que você ache que a pessoa não vai te entender, que a pessoa, né, às vezes você acha que a pessoa, sei lá, ai, talvez essa ajuda não é a melhor do mundo, não era isso que eu queria, mas sei lá, a pessoa tá tentando, sabe? A pessoa tá tentando te ajudar, e isso já é maravilhoso, né? Tenta ter essa docilidade, acolher essas ajudas, porque com certeza, mesmo que, sei lá, não resolva 100% o seu problema específico, só de você saber que tem alguém ali que tá se preocupando, que tá se importando, já faz toda a diferença. A mesma coisa com outras pessoas, né, se a gente sabe que tem uma pessoa próxima a nós que sofre com alguma coisa assim, né, ansiedade, depressão e tudo mais, que a gente não acha que é besteira, sabe? Especialmente se você nunca teve, né, talvez tenha uma pessoa que tá assistindo aqui esse vídeo e nunca passou por isso, nunca teve ansiedade, nunca teve depressão, nenhuma doença mental, sei lá, e pensa, às vezes, que é besteira, né? Pensa assim, ah, mas fulana, logo fulana, ela não tem motivos pra ser assim. Às vezes a gente não vai ter motivos muito concretos mesmo. Assim, às vezes a gente pode ter uma vida aparentemente perfeita, né? Às vezes a gente pode ter tudo, ter, sei lá, tudo no sentido de coisas materiais, né? Que não são tudo, no final das contas, não são praticamente nada, né? Mas assim, a gente pode ter muitos confortos, muitas coisas boas, muitos privilégios, e com certeza a gente pode ter uma ansiedade, uma depressão, uma coisa que não tem nada, nada, nada a ver com a outra. De repente, não tem nenhuma dessas questões, mas sabe de alguma pessoa que tem ansiedade, depressão, busca ajudar e não achar que é besteira, sabe? Não acha que aquilo é coisa da cabeça dela, mesmo que seja. Ah, eu acho que fulana não tá. Mas busca ajudar, mesmo assim, né? Não cabe a nós diagnosticar o outro, né? Afinal, a não ser que você seja o psiquiatra daquela pessoa. Mas assim, não cabe a nós ficar querendo ali julgar e tirar conclusão e tudo, é melhor a gente acolher e ajudar, porque a gente nunca vai saber ao certo o que aquela pessoa tá passando por dentro. Essa pergunta aqui é a top 1 master mais perguntada de todas. Muita gente perguntando mais ou menos nesse sentido. Ana, quando você engravidou, você continuou tomando medicação da ansiedade? Ana, quando você descobriu que tava grávida do Biel ou do Antônio, você parou com remédio? Como que foi? Gente, nas duas gestações eu não precisei suspender medicação, porque as medicações que eu já tomava, já eram ok pra gestação. E isso é algo que a gente pode e deve conversar com o médico. Então, era algo que eu sempre conversava com a médica, né? Com a minha primeira médica, depois com a segunda. Eu sempre falava, né? Dessa questão, né? Depois que eu casei, eu comentei, né? Já sobre essa questão, de que eu poderia ficar grávida, né? Então, como que era isso? Se o medicamento era ok e tudo mais. E sempre a gente foi ajustando e nunca tive nenhum problema com isso. Inclusive, eu vi aqui uma outra pergunta, um outro relato. Escreveu uma seguidora aqui que escreveu que queria muito, né? Tentar engravidar, mas que não podia por causa do medicamento que tava tomando. E, gente, óbvio, eu não sou profissional e eu não sei qual medicamento que ela tá tomando. Eu não sei qual o caso dela, porque cada caso é um caso. Mas, se eu fosse ela, procuraria uma segunda opinião. Uma segunda, uma terceira opinião, sabe? Porque, às vezes, você tá ali, né? Com aquele medicamento e, às vezes, existe um outro medicamento. Que é ok, que é tranquilo. Pra gestação, entendeu? Numa outra dose. Existem outras alternativas. Não sei qual o caso dela. Pode ser que não tenha. Enfim. Mas, se tiver, que a gente busque, né? Talvez essas outras alternativas. Então, sempre bom buscar uma segunda opinião. Buscar um segundo médico, né? Porque, assim, eu conheço não só a minha história, mas de muitas, muitas mulheres gestantes que engravidaram, tiveram um bebê, né? Usando um medicamento ali que era super tranquilo, tá? Então, isso é algo que a gente deve procurar, né? Essa informação, procurar uma segunda opinião. Hábitos para controlar, por favor. Muita gente... Ela escreveu aqui, por favor. Muita gente pedindo isso. Só que eu decidi gravar um vídeo à parte, tá? Depois eu quero trazer um vídeo só sobre hábitos, coisas práticas e concretas que eu implementei na minha rotina. Já há anos, né? Tem anos que eu vou implementando coisas, assim, que me facilitam, que me ajudam. Então, depois eu quero trazer aqui para o canal. Me contem aqui nos comentários se vocês querem. Como não se cobrar tanto quando se está com ansiedade? Então, eu poderia falar aqui várias coisas, mas uma vez eu ouvi um exemplo, né? Ouvi uma analogia, que me ajudou muito. Porque, assim, a ansiedade, a gente vai ter dias ruins e dias melhores, né? Quando a gente vê, a gente está num ótimo dia e depois pode ser que venha um dia ruim. Então, assim, às vezes a gente vai ter esses altos e baixos. E, às vezes, quando a gente está naqueles dias ruins... Daqui a pouco eu vou falar sobre a analogia. Pera aí, mas primeiro eu preciso explicar o contexto. Às vezes, quando a gente está naqueles dias ruins, a gente acha que a gente nunca vai sair daquilo. Mas, depois que passa, né? A gente vê que, nossa, deu certo, né? Melhorei. Mas aí, como que é essa analogia? É justamente para quando a gente está passando por um dia ruim, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, algum gatilho, né? Ou, simplesmente, a gente não acordou tão legal assim. É uma analogia que fala sobre um atleta, né? Um corredor, um atleta que faz corrida. Se ele está com o tornozelo, né? Com o pé machucado. Nesse dia aí, nesses dias em que ele está com esse pé machucado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer repouso. Vai usar os medicamentos possíveis, né? Vai ficar quieto. Ele não vai buscar correr, né? Ele não vai ficar correndo e treinando e tentando competir com o pé desse jeito. Porque, senão, ele vai ser pior. Ele vai piorar a situação. Não vai conseguir se recuperar, né? E não vai ter um resultado terrível. Não vai ser legal. Então, o que ele pode fazer? Enquanto ele está ali em repouso, ele pode estudar novas estratégias que podem melhorar a performance dele em relação aos adversários dele. Ele pode aprender coisas novas, técnicas novas. Né? Buscar estudar, aprender. Parado, ele consegue fazer outras coisas que vão exigir menos esforço, mas que também vão ajudar. E por que esse exemplo, né? Essa analogia com a ansiedade? Porque, às vezes, nos dias ruins, a gente quer correr como se a gente não estivesse com o pé machucado. E a verdade é que os dias ruins é como se a gente estivesse ali, né? Com essa lesão. Então, é melhor que a gente não exija, né? Que a gente não queira fazer aquilo que a gente normalmente faz quando está muito bem. Porque, senão, a gente vai se frustrar, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, você já está num dia ruim e você fica se cobrando, sabe? Como não se cobrar tanto? Aí, você fica se cobrando. Ai, mas eu tinha que produzir tantas e tantas coisas. Fazer isso, isso e aquilo. Hum, você vai colocando tanta cobrança e, de repente, você não faz nada. Sendo que você poderia estar fazendo coisas pequenas. Então, o que me ajuda nesses dias em que eu começo a me cobrar é abaixar as minhas expectativas e pensar. Ok, diante desse meu pé lesionado, desse meu pé machucado, eu não vou correr. Não vou querer fazer... Não vou extrapolar. Senão, eu vou me machucar ainda mais. Então, o que eu posso fazer aqui? E aí, eu vou de pouquinho em pouquinho. Vou dar exemplos concretos, tá? Pra vocês. Se é um dia que eu acordei e que eu não me senti muito bem, né? Que aconteceu tal coisa, que me deu algum gatilho e que aquilo já começou a me deixar mais pra baixo. Ao invés de querer gravar um super conteúdo, um super vlog e fazer várias coisas e inventar várias atividades com os meninos e querer me arrumar com uma super produção. Eu vou fazer o mínimo. Vou arrumar a minha cama. Vou tirar o pijama e me arrumar minimamente. Talvez não vou fazer aquela super maquiagem, mas fazer, sei lá, passar um batonzinho e só cobrir as olheiras pra dar aquele ânimo. Só prender o cabelo ali de um jeito mais ok, né? Pra também não ficar o cabelo todo bagunçado. Fazer os hábitos básicos dos meninos. Então, não ficar inventando muita coisa. Colocar uma música tranquilinha pra ouvir. Fazer as coisas básicas. Trocar a fralda com muita atenção, com muita presença. Colocar pra dormir. Fazer as pequenas coisas do dia a dia com essa atenção, com essa presença. Sabe? Respirando fundo, pensando assim, vai passar. Hoje é só um dia que não tá tão legal, mas por quantos dias ruins eu já passei? Isso é algo que me ajuda muito, sabe? Eu já tive dias muito piores do que esse, né? Ou não, mas eu sei que eu já passei por dias ruins também e sei que vai passar. Então, assim, é ter, por mais que seja difícil, ter um pouco esse olhar de esperança, sabe? Como lidou com a ansiedade pro parto normal? Sentiu muito medo da dor? Eu achei interessante essa pergunta. Confesso que esse não era o medo que eu tinha. Eu nunca tive assim... Claro, né? Assim, querendo ou não, se a gente vai pensar na dor, a gente fica um pouco tensa. Mas, assim, não era algo que me trazia ansiedade e tudo mais. Eu tinha medo do parto, não por causa da dor das contrações, mas eu tinha medo de ter alguma complicação nessa segunda gestação agora, sabe? Depois do que aconteceu na gestação do Biel, eu tinha medo de ter alguma complicação nessa gestação. De... Enfim, de acontecer alguma coisa ali, né? Mais grave. Então, eu tinha esse medo. Mas o que que me ajudava? Buscar informação. Isso é algo que ajuda muito pra quem tem ansiedade. Às vezes, a gente tá com medo de uma coisa que a gente nem sabe ao certo. Às vezes, as chances daquilo acontecer são mínimas. E eu sei que pra quem é ansioso, a pessoa ansiosa, ela pensa assim, Ah, você tem 2% de chance disso acontecer? Eu estou nesses 2% e isso vai acontecer comigo. Mas só de você saber que a chance é pequena, já alivio um pouco a ansiedade, eu vou falar como que funciona pra mim, tá? Primeiro é isso, né? Que passa pela minha cabeça. Eu busco a informação. Aí, quando eu conheço, eu penso, Ah, então é assim que acontece. É isso que pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Né? Vai colocando na balança. Vou buscando a informação. Só a informação já me traz uma tranquilidade tremenda. Porque o que que é a ansiedade? A ansiedade é o medo diante de um perigo que não está acontecendo. Por exemplo, uma coisa é você ter medo. Tem um cachorro, um pitbull super raivoso vindo pra cima de mim. E eu vou ficar com medo, obviamente. Aquilo vai me trazer uma ansiedade. Eu vou correr, eu vou tentar me, né, fugir. Correr do perigo. Ok, é um perigo real, concreto. Outra coisa é a gente ter medo de cachorro. E a gente tá aqui, né? Tipo, eu tô aqui, eu tenho medo de cachorro e eu tô aqui na minha casa. Tranquila. Tipo, não tem a mínima chance de aparecer um cachorro aqui agora, porque eu não tenho cachorro. Exemplos, tá, gente? Eu não tenho cachorro, portanto, trancado. Tipo, não tem a chance disso acontecer. Mas eu fico com medo o tempo todo, isso vai me... Isso é ansiedade. Eu tô tendo medo de algo que não tá aqui. Tipo, de algo que nem tá acontecendo, entendeu? Então isso vai gerando ansiedade. Só que quando se trata de algo que pode vir a acontecer, aí já começa a ficar um pouco mais real. Mas ainda assim, não aconteceu, entende? Então não tem porquê. Eu sei que é difícil, né, se controlar. E por isso que existe o tratamento, né? Porque às vezes a gente não vai se controlar sozinha. A coisa não está acontecendo. Então não tem porquê a gente ficar ali ansiosa com aquilo. Aí como que funciona a minha cabeça, né? Com isso do parto e tudo mais. Como que eu fui fazendo, né? O processo. Aí eu fui buscando essa informação, né? Sei lá, aquela coisa de ruptura, rotura uterina, né? Eu lembro que eu comecei a estudar sobre isso. Eu vi que a chance foi, inclusive, num vídeo da Laura parteira. Ela foi explicar sobre isso, né? A questão do parto normal após cesárea. Quais os riscos. Eu fui perceber que os riscos reais eram muito pequenos. A porcentagem era muito pequena. E eu não tinha noção disso. E quando eu soube, aquilo já me deixou mais tranquila. Só que aí o ansioso, né? A pessoa ansiosa é assim. Aí vê, sei lá, 0,0001%. Aí você pensa, eu sou esse 0,001%. Vai dar ruim pra mim. Eu estou nessa coisa. O ansioso pensa assim, né? E aí, como que eu fazia pra fugir disso? Porque pensar nisso não vai ajudar em nada. Ficar pensando, 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 não vai ajudar em nada. Então como que eu fazia? Eu tentava me abandonar na vontade de Deus, entendeu? De pensar assim, ok, se isso acontecer comigo, nada acontece assim que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Se acontecer, era pra acontecer, entendeu? Eu vou tentando trabalhar isso dentro de mim. Outra coisa que ajuda também é a gente pensar, ok, se isso de ruim acontecer, quais os meios? O que eu posso fazer, né? O que a equipe médica pode fazer? Eu dei esse exemplo aqui do parto. Mas isso serve pra qualquer coisa na vida que você tenha medo, que tenha ansiedade, vai buscando conhecer, vai buscando a informação. E se você já esgotou todos os níveis de informação, de tudo que você poderia fazer, de tudo que você poderia aprender, de tudo que você poderia saber, se abandona, sabe? Porque por mais que a gente saiba de tudo, Deus é que é onipotente, onisciente. Ele é que sabe de todas as coisas. Milagres acontecem, coisas que talvez não poderiam acontecer, acontecem. Eu lembro que quando eu tinha um medo lá do avião, né, que eu comentei com vocês no outro primeiro vídeo, eu lembro que eu pensava muito assim, ok, eu tô com medo de embarcar nesse avião e de morrer, de acontecer alguma coisa, mas eu posso morrer aqui agora, sabe? Eu posso morrer atravessando a rua, eu posso passar por um acidente, eu posso ter uma parada cardíaca. Pode acontecer qualquer coisa, sabe? Assim, quando for a minha hora, eu não vou escapar, entendeu? É Deus que sabe. Então a gente pode querer controlar as coisas, mas a gente não tá no controle de absolutamente nada. A gente acha que a gente tá no controle de algumas coisas, mas na verdade a gente não tá, entendeu? Nossa, e falando disso, eu lembrei agora. Eu lembro que nos meus piores dias, assim, da ansiedade, eu pedia muito a Nossa Senhora desatadora dos nós. Eu pedia pra ela desatar os nós, sabe? Pra eu desamarrando, assim, dessas minhas amarras, de querer controlar as coisas e ficar mais aberta, mais abandonada mesmo na vontade de Deus. Enfim, né? Pra cada pergunta é quase que um vídeo inteiro aqui só falando sobre tal coisa, mas vamos em frente. Como organizou sua rotina pra ficar melhor, mais confortável? Confesso pra vocês que um dos meus gatilhos pra ansiedade é essa questão de rotina. Quando eu tô com muita coisa pra fazer, quando eu não consigo fazer certa coisa, quando as coisas estão muito agitadas na rotina, muito apertadas, quando eu acho que eu não vou dar conta de tudo, quando alguma coisa foge do meu controle, né? Enfim, geralmente essa questão da rotina pega pra mim. Mas tem algumas coisas concretas que me ajudam. Por exemplo, isso aqui é algo que eu tô fazendo no momento e que de tempos em tempos eu tenho que fazer. Tô tentando reduzir certas coisas. Porque às vezes a gente vai dizendo sim pra um monte de coisa, pra isso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quando a gente vê, a gente tá tentando abraçar o mundo e não consegue. Então, eu acho que a gente tem que tentar simplificar e minimizar a nossa rotina. Tentar ser mais leve, tentar não ficar fazendo tudo o tempo todo e um monte de coisa, sabe? Às vezes a gente não vai conseguir saber de tudo e querer fazer tudo, sabe? A gente não precisa disso. A vida, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Então, esse é um ponto. Outro ponto é ter previsibilidade. A gente não deve, né? Pra quem é ansioso, a gente não tem que ficar pensando todos os dias no que é que a gente tem que fazer. É bom que a gente crie um método, que a gente crie um estilo de organização em que já tenha tudo definido. A gente não tem que ficar pensando, né? Como uma música, é só tocar a música e você vai dançando. A nossa rotina tem que ser assim. Inclusive, na minha masterclass, rotina organizada pra mulheres, eu ensino o meu método de organização que me ajuda. E me ajudou, né? E vem me ajudando muito em relação a isso. Ali eu consigo me organizar, né? E já tá tudo definido. Eu só vou seguindo o baile, né? Eu vou deixar o link da masterclass aqui na descrição. E isso já tira um peso, um fardo enorme da gente. Quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? O ansioso precisa dessa previsibilidade na medida do possível, né? Já traz um alívio. Senão, todo dia você tem que ficar pensando, tem que ficar estruturando. Isso te traz frustração, te traz uma carga mental muito grande. Então, essa questão da rotina me ajudou muito. Então, o primeiro ponto que eu falei. Simplificar, né? Menos é mais. O segundo ponto. Previsibilidade. E o terceiro ponto. Saber lidar com imprevistos, tá? Eu acho que saber lidar com imprevistos é uma arte que a gente precisa desenvolver. E que é difícil. Mas como desenvolver isso? Primeiro, a gente sempre, assim, pra quem é muito ansioso, pra quem fica muito frustrado quando não consegue fazer algo, é bom ter um plano B. Por exemplo, se você sabe que quando você não consegue fazer tal coisa, isso te traz um gatilho de ansiedade, pensa num plano B. Então, eu não consegui fazer tal coisa, o que eu vou fazer, então, se caso tal coisa não der certo? Buscar ter esses planos Bs, né? Essas segundas alternativas. Essas coisas às quais você pode recorrer caso alguma coisa dê errado, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante. Porque, como eu tava falando, pra quem tem ansiedade, é bom ter essa previsibilidade. Então, a rotina já traz a previsibilidade. Só que a vida é imprevisível, né? A minha psicóloga me falava isso. O previsível é o imprevisível. Então, é previsto que vai ter imprevisto. Entendeu? A rotina nos traz essa certa previsibilidade, mas a vida é cheia de imprevistos. A gente tem que prever esses imprevistos. Estar ciente, né? Estar contando com eles. E quando a gente conta com eles, tem essa questão de que a gente vai fazer um plano B, pensar em outras alternativas. E, além disso, do plano B, uma coisa que ajuda a lidar com os imprevistos é a questão da simplificação. E a gente faz, tipo, um looping, né? Porque quando a gente simplifica, a gente não enche e não lota demais a nossa rotina. E aí, a gente vai ter um pouco de folga entre uma tarefa e outra, né? No sentido de que a gente não vai viver esbaforida de um lado pro outro, né? E aí, a gente vai conseguir resolver os imprevistos. Por exemplo, uma vez eu ouvi isso num livro e nunca esqueci. Que a pessoa que sofre com os imprevistos é aquela que não se preparou. É porque dava um exemplo no sentido do trânsito, né? Se você sai mais cedo de casa, né? Tipo, com um tempo mais tranquilo. Se você acorda um pouco mais cedo, se arruma ali rapidinho e sai mais cedo de casa pra ir pro trabalho, pra ir pra um compromisso. Você consegue chegar na hora. Se tem trânsito, se tem um acidente no meio e tudo mais. Aquilo não vai se tornar um empecilho pra você. Mas se isso se torna um empecilho, é porque você não se preparou, né? Então, só tem imprevisto quem não se preparou pra isso, né? Porque se a gente se prepara, aquilo não vai ser imprevisto no final das contas. Porque a gente já preveu. Vai ser só a vida acontecendo, né? E a vida é assim. Uma hora uma coisa foge do trolho, outra hora acontece de um jeito, né? Essa é a vida. Então, esses pontos aqui que eu falei pra vocês me ajudam bastante. Indique, por favor, livros ou profissionais. Estou adiando pra ir no psicólogo, mas irei em breve. Eu vou fazer uma lista aqui na descrição de alguns livros que me ajudaram, né? Que me trouxeram essa leveza, que me trouxeram um olhar diferente. Alguns não são livros necessariamente sobre ansiedade, mas se interligam muito e me ajudaram muito com a minha ansiedade. Então, eu também vou deixar o link. E vou deixar o link também de alguns psicólogos, psiquiatras, perfis que eu gosto e que me ajudam muito. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. O que fazer quando está tão ansiosa que não consegue se concentrar em nada? Assim, eu não sei, né? Qual o nível da sua ansiedade, o que é que te traz gatilhos, se você faz algum tratamento. Então, aqui, eu vou dar uma dica simples, básica, mas não quer dizer que isso vai resolver 100% o problema. Óbvio, né, gente? Isso é óbvio, mas preciso dizer. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, alguns exercícios concretos, práticos, que podem nos trazer essa presença e dar essa destravada, né? Nos ajudar a olhar pra realidade, a nos concentrar melhor. Tem a respiração, né? Respirar do jeito certo. A respiração ajuda bastante pra te trazer mais concentração. O olhar. Quando, às vezes, eu tô, assim, tipo, ansiosa, olho pra realidade. Tipo, começa a olhar pras coisas. Tem até um exercício muito concreto. Sei lá, fala que você tem que olhar pra cinco cores, cinco cheiros e cinco texturas. Eu não sei ao certo como que é. Cinco barulhos. Mas é, tipo assim, você vai olhar pra cinco coisas. Tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Tô olhando pra um spray borrifador, um copo de café. E você vai falar essas coisas mentalmente, né? Uma tiara de cabelo, um carregador, um fone de ouvido, um relógio. Você vai falando essas coisas mentalmente. Tipo, cinco coisas. Depois, cinco cores, né? Você vai olhar pra cinco cores diferentes e falar essas cores. Ou em voz alta ou mentalmente. Cinco cheiros. Cinco barulhos, né? E vai falando. Porque isso vai te trazer uma instalação muito concreta na realidade. Muito concreta mesmo. Parece até bobo, né? E se você me ouviu falando isso aqui, você vai pensar, nossa, que exercício bobo. Mas faça. Faz muita diferença. Outra coisa que eu fiz muito, nossa, assim, quando eu, numa época que eu tava bastante ansiosa e eu ainda morava na casa dos meus pais. Lá na casa, no fundo, assim, tem um jardim. Aí tinha planta, flor, um monte de coisa. Eu gostava de ir pra lá sem levar celular, sem nada. Ficar lá por uns dez minutos. Só olhando o céu, olhando os passarinhos, olhando flores, a grama, sabe? Olhando as coisas. Contemplando. Então é um exercício de contemplação. Contemplar a natureza, contemplar um objeto, contemplar uma paisagem bonita. Você pode pegar um, sei lá, uma fotografia bonita, uma obra de arte, uma coisa bonita. Ou simplesmente as coisas, o que você vê da janela, as coisas do cotidiano, sabe? Existem várias outras técnicas, várias outras coisas. Agora eu não tô lembrando muito, mas no outro vídeo eu posso trazer, né? No que eu vou dar algumas dicas concretas. Aí teve uma outra pergunta, que ela perguntou mais ou menos a mesma coisa. Perguntou se tinha alguma técnica pra lidar com a ansiedade. Então essas dicas aqui já ajudam. E aí ela escreveu uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, tem dias que não consigo fazer nada. Eu entendo, porque tem dias também, né? Aqueles dias que não estão tão bons, que a minha vontade é de ficar estacionada, não fazer nada e ficar na cama. Só que o dever chama, né? Não tem o que fazer, às vezes. Claro que, gente, cada caso é um caso. Mas eu quero compartilhar aqui a minha experiência, o que eu gosto de fazer. Real, assim, uma coisa que aconteceu hoje. Hoje, né? Que na minha rotina aconteceu uma coisa que me fez perder o controle. Tipo, a gente acordou, né? Eu acordei um pouco mais tarde. E a gente queria ir à missa dar sete. E aí o Antônio tá meio doentinho. Eu fui dar mamar pra ele. E quando eu vi, já tava, tipo, faltavam dez pra sete. Eu ainda não tinha trocado a fralda dele. Eu tava de pijama, toda descabelada. Eu pensei, não vai dar. Não vai dar. Tipo, eu já queria jogar tudo pro ar. Eu falei assim, quer saber? Eu vou deitar aqui nessa cama. Eu não vou fazer mais nada, sabe? Tipo, o pensamento que me vem é esse. Assim, tipo, já era, acabou o dia. Por uma coisa tão pequena, tão simples. Mas é isso que às vezes vem na nossa cabeça. Só que na mesma hora eu falei, não. Eu não vou, sabe? Eu saí de mim. Então, uma coisa que me ajuda, assim. Uma coisa concreta. É sair de mim mesma. Tentar fugir daqueles meus pensamentos. Parar de ficar num loop infinito dos meus pensamentos. É fazer mortificação de pensamento. Tá pensando? Para de pensar. Para de pensar em você, né? Eu falo pra mim. Para de pensar em mim mesma. Eu não preciso parar de pensar em mim mesma. E comecei a pensar. Pensei, o Antônio precisa de mim. O Biel precisa de mim. Meu esposo precisa de mim. Vocês precisam de mim. E isso foi me trazendo um ânimo, né? Do tipo assim, tá. Talvez eu não vou conseguir arrumar meu cabelo tão bem agora. Vou só vestir uma roupa rápido. Tipo, aí eu vesti uma roupa rapidão. Prendi o cabelo bem rápido. Troquei a fralda do Antônio. Peguei ele. Em menos de 10 minutos, estava tudo pronto. E a gente foi. Então, eu não pensei em mim. Não fiquei rodeando nos meus pensamentos. Porque se a gente fica ali rodeando, rodeando, rodeando. Atrapalha muito. Então, é isso uma coisa que eu coloco na minha cabeça. Assim, não pensa muito. Só vai. Só vai. E sai de si mesmo, assim. Para de pensar um pouco em você. Isso é uma coisa que me ajuda. Nossa, gente. Tem tanta pergunta boa. Tanta coisa legal. Aqui eu não consegui responder nem metade, eu acho, das perguntas que eu tinha selecionado. Mas vão me contando aqui nos comentários. O que vocês estão achando desses vídeos. Se vocês querem mais, né? Quais os próximos que vocês querem ver aqui no canal. E me contem aqui nos comentários também qual dessas respostas, quais dessas dicas aqui mais ajudaram e chamaram a atenção de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.